E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha a sprintada Eu vou mostrar Aora Está bom, né? Está na elétrica O que é? O que é? O que é? Claro que é... Não é tão rápido, mas... Calha! O primeiro passeio é o cliquinho Eita toque Outra vez, você tem que fazer o chuteiro Eu fio Eita toque Eita toque Eita toque Vá lá! Não andas aqui? Se recalava bem! Pôs-se de uma alheita para a frente para não passar vergonha Estou indo deitar a larvicida Vinha na semana passada? Também em mim? Aquela merda! Em Bentes Estás embora? Diz-te que tinha ido para casa? Estudei para aí 2 minutos à espera deles Não beveste na segunda cara? Mas não é? Se recebe um gato Sim Verruco Chega 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 Seja para sentar o dia aqui Com essa bala? Sai, sai Como é isto? Olha Olha O Tomás Berra vem Sim Olha A briga é assim Espera aí que eu também... Espera aí Espera aí Espera aí E aí O que é que tem este rebate? E aí Olha Que é isso do trabalho? E aí É Olha Deixa até a esquerda E aí É Fale 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Mas aqui não se houve em carros a passar. O que é o maior é o pulmão? Respirar, essencialmente. Descelar e vamos quentes. Manada. De qualquer... não sabia que havia. Fernandes também tem o mesmo problema. Vamos vir lá à esquerda. Vamos subir ali. Mas isto é graça ao pulmão. Nem por isso. Vamos... Vamos lá. Vamos... No... No... Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Está pritinho! Bom dia, bom dia, bom dia, com licença, tudo Não sei, aqui o Jota é que sabe para que lado é Como é que se chama aquilo? Feitagem Não me deixam, não me deixam Não, não vamos Por que, por que, por que, por que? Olha, pariu-se, fudeu Peraí Outra Peraí Peraí É É É É É É É Muitas vezes... Buraco! Muitas vezes... Bem-vindo! Proibido! Desliza bem... Bom dia! Eu tô... Estou aqui indo. Andas um calado... É? É? É... É? É? É... É? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto